Cuide galera, cuide que eu estou por aqui, Bito Botafogo viu, dando uma arejadazinha devagarinho, é isso aí, Bito Botafogo está por aqui, Bito Botafogo e ele fugitivo, fugitivo, estava tão escondido, tão guardado, está por aqui viu galera, Bito Botafogo e fugitivo, olha a vagem, olha é isso aí, Bito Botafogo, hoje é 30 viu, é 30, 30 do 4 de 2022, Bito Botafogo e fugitivo, bora meu filho, vamos dar uma arejadazinha devagarinho, bora, o tempo é pouco, mas dá para arejar Bito Botafogo é algum lugar do Brasil, Bito Botafogo é um fugitivo, bora meu filho, manda áudio, bora meu filho, ô rapaz, ô saudade, Bito Botafogo, bora, 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 b